Música O que ele perdeu? WHAT GASE? Agora quer dizernsa que eu tenho que fazer com a calinha de 3,000 anos... É assim que eu estou dizendo que Il comece no sinner foi dita Eu acho que o povo está fazendo isso. Eu conheço a Mama Maria. Eu estou fazendo isso depois de fazer isso. Então eu vou pensar em uma pessoa que pega, como é que você quer que eu venha? Eu não vou fazer isso. Eu vou lá. Eu sei o que ele tem. Eu não vou fazer isso no outro. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.